Oi gente, hoje eu vim mostrar e indicar pra vocês 5 produtos que eu usei muito, muito no mês de março que eu tô usando agora também em abril e que eu tenho certeza que vale a pena ser indicado porque são produtos bons e produtos que estão sendo muito úteis pra mim no momento e pode ser muito útil pra você aí também que tá me assistindo do outro lado Então se você quiser conferir, são só 5 produtinhos, continue aí comigo Bom, o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é aleatório, tá? Eu vou mostrar o produto de corpo, de maquiagem, enfim É esse rímel aqui, que eu já falei bastante dele pra vocês, que é o Bombast, que dá Vult Esse rímel, gente, eu achei o rímel que eu gosto, que eu me identifique e que não me dá alergia Então esse rímel, como alguns de vocês já sabem, né? Que me acompanha desde o começo Eu tive alergia a uma marca de rímel e esse daqui não me deu Então eu tô usando ele e tô amando, 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 amando Esse rímel é pra vida Outro produtinho também que eu descobri agora e que eu tô gostando bastante É um antitranspirante, que é esse daqui, da Giovanna Baby Olha só, eu já tô no clima, assim, de bebê, sabe? E esse daqui é o Cherie E, gente, tem um cheirinho muito bom e ele protege a axila Promete proteger até 48 horas, né? Tudo isso não Mas ele protege bem e eu tô gostando muito desse antitranspirante Então eu indico, se você tem a pele sensível como eu tenho Então eu indico esse daqui que tá sendo ótimo pra mim Outro produtinho também que eu tô amando É um hidratante pra banho Na verdade, eu vi a indicação desse produto Desse produto não, de um produto hidratante para banho Eu vi no canal da Andressa Goulart Que ela também tá gravidinha e ela conseguiu chegar até o fim da gestação Ela ainda não ganhou, tá pra ganhar Mas ela conseguiu chegar sem estrias E ela disse que tava usando tudo que hidratasse, né? Então ela disse que tava usando hidratante pra banho E eu resolvi testar esse da Nive Porque os produtos da Nive geralmente são bons E eu estou assim simplesmente apaixonada, gente É indicado pra todos os tipos de pele E ele deixa muito hidratado e um cheirinho de banho mesmo É uma delícia esse hidratante Outro produtinho também que eu tô usando muito Principalmente por conta do calor É esse fixador de maquiagem Esse daqui é da Nive Eu ainda não me lembro de ter usado muito ele em mim, né? Eu usava nas pessoas, mas eu não lembro de ter usado ele muito em mim E agora eu comecei a usar em mim e eu tô gostando muito Eu passo antes da maquiagem e depois da maquiagem E, gente, dura o tempo todo Eu suro muito, sabe? No buço, assim, abaixo dos olhos A maquiagem tá sempre escorrendo Por mais que eu use técnicas pra fixar, assim, em mim São pontos que realmente eu suro bastante Até outras pessoas, outros maquiadores fazendo maquiagem em mim São lugares, assim, bem comprometidos na maquiagem E isso daqui tá me ajudando demais E agora o último produtinho Até bizarro eu falar Mas eu tô usando um perfume masculino Que é o perfume do meu marido E eu tô gostando bastante desse perfume Esse daqui é o Hirtfeld Da Mary Kay Na verdade ele é um coração Aí ele tem outra parte junto, assim E a outra parte aqui é feminina Mas eu como sou do contra Eu quero usar o masculino E, gente, eu gosto muito desse cheiro Ele, assim que você passa Ele fica forte Mas aí depois ele fica mais suave E fica um cheiro muito gostoso É um cheiro, inclusive, que eu não enjoei na gravidez Então eu gosto muito, muito, muito desse perfume E é eu que tô usando mais Às vezes meu marido passa também E sai os dois com cheiro igual Porque eu tô usando dele Eu deixei o meu de lado e tô usando dele Bom, então eram esses cinco produtinhos Que eu vim mostrar pra vocês, viu? Eu não falei que ia ser rapidinho esse vídeo, gente? Rapidinho, gente Se vocês quiserem ou tiverem curiosidade De saber mais cinco produtinhos De outros tipos que eu use Ou que eu tenho aqui É só vocês me deixarem nos comentários Alguma ideia, alguma sugestão Que eu prometo voltar e fazer pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo, fiquem com Deus E até amanhã Tchau Pode ser muito útil Obrigado 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 Obrigado